Tchup, tchururu, tchup, tchururu, talento portuguai Vou mostrar ao mundo que te quero Não importa o que eles vão dizer Estou aqui sozinho, ainda te espero E vou me guardando pra você Sei que é muito triste amar alguém Que me deu um dia o seu perdão Mas me lembro bem, te machuquei também E você me deu o seu perdão É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem me ver agora, o nosso amor implora Vem aproveitar as coisas boas Ah, legal! Bom dia, minha querida cidade natal! Meu Rio Grande do Norte, querido! Olha, estamos agora começando mais um Talento Potiguai Hoje vamos receber aqui dois talentos da nossa terra Alan Persa e Wagner Barchos Daqui a pouco no nosso Talento Potiguai Ok, pessoal? Fiquem aí lembrando que eu vou aproveitar e mandar aqui um abraço muito especial Para um casal maravilhoso Um abraço para Fernando Vila e Conceição Vila E abraçando os dois, eu também mando um abraço especial para toda a equipe do Grupo Vila Grupo Leão e Vila Grupo Leão e Vila, que agora está conosco aqui na parceria do Talento Potiguai Portanto, Fernando e Conceição, toda a galera do Grupo Leão e Vila Estou aqui feliz por essa parceria Vocês que são um casal maravilhoso, a família toda Sempre apoiaram os artistas, sempre deram força para os artistas do Potiguai E a gente está aqui muito feliz com essa parceria, ok? Bom, mas agora eu vou convidar ao palco aqui Ele que iniciou sua carreira campando em uma banda de rock Sempre sonha em viver da música, mas também está ligado à arquitetura Daqui a pouco ele vai contar essa história para a gente com vocês Alan Persa no Talento Potiguai Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês Vamos cantar? Bora, bora Já começa cantando? Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Eita, uma música boa Vamos começar com a minha música Comedor do Camarão Oi, oi, som, oi Hoje acordei na redinha Comendo ginga e tapioca A praia toda só minha Eu sou roqueiro das rocas Me deu uma dor em cotovelo, tete e bicho Parti e agora tá feito pipa Voando solta por aí Não existe o meio termo Fomos a extremóis Você aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor de Camarão Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor de Camarão Hoje você vai ser minha Tenho um convite pra tu Te pego em Piranji E leva a Gina e Pabô A gente passa e fica um pouco Toma um banho de maca Com Mãe Luísa Joga búzios Presentei em Iemanjá E na barreira do inferno Volta e leva pro céu Da rolé de Ponta Negra Até a Ponta do Mel Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor de Camarão Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor de Camarão Venha ver que maravilha Vai rolar chuva de bala No país de Mossoró Chama o Tenente Ananias Lampião foi se esconder No Carnaval de Caicó E tava só de passagem Foi tomar o sol na lajes E pegou a insolação Mas tinha boa saúde Agradeceu a bom Jesus E seguiu a sua procissão No Rio Grande do Norte Conheceu o nosso forte E seguiu o Paracurrais A vaca foi pro brejinho Quando chegou em Mossoró Ele pra cá Não voltou mais Triunfo, Potiguar E o povo do RN Ficou um monte alegre Porque ele só quer paz Felipe Guerra Te trago café na cama Bolachas jucurutô Cuscuz com carne de charque E um suquinho e cajou E quem precisa ir pra fora Se já temos aqui Paraná e Porto Alegre São Paulo do Potengi E quando chega o mês de junho É festa no exterior Vamos dançar um forrozinho Em Barcelona e Equador Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor e camarão Eu sou do Rio Grande do Norte Sou forte, guarda e coração Eu sou da terra de Babal, Titina e Dojival Sou comedor de camarão Comedor de camarão, meu amigo Que música diferente, interessante Fala um pouco sobre essa música Como é que surgiu essa ideia de fazer uma música assim Falando em quase todas as cidades e rimando, meu irmão Por favor Muito obrigado pelo elogio A ideia surgiu que eu queria fazer uma homenagem ao nosso estado Que é muito rico em várias coisas De beleza naturais, de cultura, de tudo E eu queria também aproveitar um pouco dos nomes curiosos que a gente tem De cidades e nossos estados Na verdade é E eu quis fazer uma brincadeira com isso Fazendo trocadilhos com as cidades Também misturando outras sem ser com trocadilhos E juntar isso com Dar valorizado no que é nosso Você foi muito feliz Você foi muito feliz Eu tinha dois séries autorais lançados Me diga uma coisa Uma coisa totalmente inovadora E é sucesso E aí como eu via muita música de rolar Com certeza Que bacana O Chico Capoteiro Que lembrança Vem cá Wagner Vem cá Wagner Vem cá Vamos cantar um pouquinho Meu amigo Wagner Bach Prazer em receber você Bom dia Um prazer ter você aqui Bom dia a todos Bom dia Fernandão Mais uma vez né cara Na frente aqui do meu astro E você muito obrigado Que é referência nossa viu Você me elogia tanto que eu fico sem graça Vamos cantar Vamos cantar cara Vamos cantar então Você lembrou Um cara fantástico Seu Chico né Chico Capoteiro Eu toquei na banda dele Tocou De vez em quando Eu improviso aqui Peço permissão ao meu diretor E eu viajo no tempo Seu Chico Capoteiro Ele tinha uma capotaria E fundou The Shines Que Reinaldo Azevedo Tocou em The Shines E depois fundou Brilho do Som Foi um sucesso nos anos 80 E você fez parte da família né O povo vai pensar que eu to velho Tá não tá não Estou velho não Essas conversas Vamos cantar Wagner Bach no Talento Tocou 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 O que é isso? 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 Tem um estudo também, porque é um aprendizado, muita bagagem. É um prazer ter você aqui. Parabéns. Estou muito feliz. Pessoal, eu vou dar agora um recado especial para vocês que estão aí ligados no Talento Potenguá. Eu vou falar agora para vocês de futuro, de trabalho, entendeu? E você que quer realizar seu sonho e conquistar um lugar no mercado de trabalho. Vou dar uma sugestão aqui, um conselho. Faça seu curso profissionalizante no Centac Cursos. é Centec Cursos Tecnológicos, faça um curso profissionalizante lá e torne-se um profissional de sucesso. O Centec tem curso nas áreas de elétrica, mecânica, eletrônica, refrigeração, informática e segurança no trabalho. Matricule-se no Centec e garanta seu futuro. Informações pelo WhatsApp 849-8754-0660. Repito, 849-8754-0660. Centec, quem tem, está bem, com certeza. Agora eu vou aqui, mais uma vez, lembrar para vocês que eu, cada dia que passo, me perdoem a falta de modéstia, eu estou mais elegante. Elegante demais. O que vocês querem? Eu estou vestindo aqui Time Club, é verdade. Olha, você precisa conhecer as peças dessa marca. Time Club, certo? Lá tem camisas sociais, camisas esporte, de vários modelos, cores e tipos. E não esqueçam de um detalhe interessante, que tem as redes sociais. O Instagram é use Time Club, ou então você pode pegar mais informações pelo site www.timeclub.com.br. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos os que fazem aí a Time Club, mas agora vamos para o intervalo cantando com quem? Com ele. Alan Persa. Voltamos daqui a pouco do Talento para o Teguá. Vai, Alan. Abra a janela, veja só que a vida é bela Espera o sol chegar Traga sua doçura, esqueça toda essa loucura E deixa o mar levar Meu bem, vou te mostrar Deixa essa bagagem, só estamos de passagem Oi pessoal, voltando aqui com o nosso Talento Potiguá O nosso encontro de todos os sábados, às 8h30 da manhã Aqui na TV Ponta Negra Daqui a pouco tem É, TV Ponta Negra, Potiguá Como você, daqui a pouco tem duelo de cantores Mas fiquem aí que agora eu vou falar de uma empresa maravilhosa É, uma empresa Potiguá Com mais de 50 anos de tradição E que leva a nossa mesa Saúde, sabor e qualidade com seus produtos Que são Coalhada, requeijão, iogurtes, leite, manteiga Bate clã de vários sabores E outros produtos deliciosos Que não podem faltar à sua mesa Certo, pessoal? Produtos clã Aqui tem um pequeno mix Que o meu astro da câmera vai mostrar Certo? É, e você vê aqui alguns dos produtos da clã Esses produtos que não podem faltar à sua mesa Certo? Vamos experimentar esses produtos Certo? Por quê? Porque nós e nossa família Precisamos nos juntar à família clã Porque a gente sabe Que na clã tudo é gostoso e saudável de verdade E você encontra esses produtos Em qualquer supermercado Ou mercadinho perto de você Aproveita Segue a clã no Instagram Arroba Leticlã Não esqueça Na clã tudo é gostoso e saudável de verdade É, que maravilha Clã pra adoçar a sua vida com muito amor Agora eu vou chamar meu amigo Wagner Bastos Que vai cantar mais uma vez aqui no nosso Talento Potiguar Mas antes eu quero lembrar pra vocês o seguinte Atenção E um recado pra vocês especial Lembramos pra vocês que agora nós estamos às 8h30 da manhã Todos os sábados aqui na TV Ponta Negra Mas agora eu vou chamar meu amigo Wagner Bastos Pra cantar mais um pouquinho aqui no Talento Potiguar Vai lá Wagner Vamos cantar meu irmão Segura Vamos lá então Vamos embora I'll never see a look so long as you did here tonight I'll never see no size so bright I'll never see no size so long as you wanted to dance They're looking for a real romance I give a half a chance I'll never see no size so long as you want to dance I've never seen no size so long as you want to dance I have been like the lady around Música Be by my side I never give Forgot The way That I'm looking Tonight I never see a look As I've gone through the day Tonight I've never seen a shine So bright You were amazing I never see so many people Wanna be there by your side I went and told to me It was mine I took my breath away I never heard Such a feeling Such a feeling Like a complete Unrived alone As I do tonight I'm ready to run It's nice Stay with me She's a tip There's nobody here It's just who I need It's all I need Then I'm dragging no I'm ready to run I'm ready to run I'm ready to run I'm ready to run Tchau, tchau. É, uma viagem aí com Wagner Bastos, Lady in Red, tema do filme A Dama de Vermelho, grande sucesso do Steve Wonder, é verdade. Beleza, mas agora, vamos agora começar o nosso duelo de cantores deste sábado, com Alan Persa e Wagner Bastos. Mas antes, eu vou explicar como é que funciona a dinâmica do nosso game, para quem está em casa e para os participantes. Atenção, hein? A produção vai soltar o instrumental de uma música e quem souber qual é a música, deve levantar a mão e dizer o nome da música, ok? Se estiver correto, deve começar a cantar, mas só vale se conseguir cantar uma parte considerável da música. Quem acertar e cantar é que leva o ponto, ok? Está entendido, pessoal? Vamos, então, pedir a produção para soltar aí a primeira música e vamos lá, então. Vamos começar, então, começando aqui o duelo de cantores. Sona, caixa, produção. Olha lá, 43. Wagner, vai. Canta, 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 canta. Seu corpo é fruto proibido, é chave de todo pecado e dá libido. E pra um garoto extrovertido, como eu, é pura perdição. É o lado negro, seu olhar é água, tu vai te beber. Se venenar, nas suas curvas derravar. Sair da estrada, morrer no mar. No mar. Valeu o ponto, meu diretor, valeu? Valeu! Um a zero para Wagner Bastos. Por enquanto, quem está comendo camarão é ele, viu? Vai dar, vai dar. Atenção, segunda música aí, produção. Por gentileza, vamos lá, então. Sando que irá aí. Tem que cantar, viu? Mas se encarar assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho E filha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de peraílha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Sou de peraílha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Beleza! A gente não sabe o arranjo, às vezes, que tá, né? Valeu o ponto, valeu, né? É, dois a zero Soni, viraílha Titãs Titãs, é, grande sucesso Continua no camarão Comendo camarão Eu tava lançando meu primeiro LP Vamos lá, então Próxima música, então, aí Produção, a terceira música Vamos lá, produção Só na caixa É Alan vai comer camarão Dessa vez ele vai comer um camarãozinho Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas louvadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me nota Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu largo tudo Vou me diga Roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Maravilha Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Ponto para meu amigo Alan Persa Que não nasceu na péssia, né? Não nasceu na péssia Depois eu vou contar essa história Mas vamos lá agora Essa música foi um sucesso já gerado Realmente A música número 4 Atenção Esse tom é alto também Bora lá A mais baixa Oitava Mina Seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra mó de a gente se amar Pelados em Sancho Pois você, minha pitula Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho E aí minha aplaudição Valeu Valeu Atenção, torcida brasileira Empatada a partida 2 a 2 É Tem que comer camarão também, né? É, vamos pra quinta música então aí Levantou Tem que A violão tem que rezar Levantou tem que cantar, viu? Vamos lá então Nas favelas Que país é esse Que país é esse Que país é esse Esse tom também tá pesado Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Desempatou o jogo, hein? Desempatou o jogo 3 a 2 então Agora mais uma palavra Aliás, mais uma música aí Só na caixa de produção Vamos lá então Levantou tem que cantar Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda Venenosa É Eva venenosa É 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 Valeu É Valeu E Empatou com a Com a cascavel Você empatou, viu? A cascavel venceu o camarão Também puderam, né? Mais uma música aí Só na caixa, por favor, minha produção Vamos lá então Pode soltar Ligeiro É Mais ligeiro Quente Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar um nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Valeu A parada tá dura 4 a 3 Desempatou agora Vamos à próxima música Atenção, produção Solta aí o som, produção É pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Sem intuíção Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Beleza Valeu Começou a disparar Tá disparando, viu? Viu, Vag? Meu amigo 5 Pra o comedor de camarão E 3 Pra o homem que cantou A dama de vermelho, né? Não sei se ela topou, viu? Vamos lá então Próxima música, por favor, produção Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe Deixa meu colchão Ela é pró na arte De petelha e azia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando há horas Disse que se fosse Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar? Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite Ela surgia Meu bem Você cresceu Ponto para a peça E o placa aí Minha produção Por favor Meu diretor 6 a 3 Cara Dobrou Mas vamos aí Para outra música Solta aí Só na caixa Produção Essa aí É moleza Né? O cantor inglês Que falava em português Melhor do que muitos brasileiros De hit Essa tudo sabe Meia noite No meu quarto Ela vai surgir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Uma bajuco Saudar você Saudar você Saudar você Campeão Maravilha Que bom Olha Não saiam daí Por favor Fiquem aí Que agora eu vou falar De coisa muito interessante Coisas boas E importantes Para todos nós Saúde É Vou falar agora de que? Cirúrgica Bizerra História Essa empresa Tem tudo o que você precisa Para cuidar muito bem Da sua saúde A cirúrgica Bizerra História Tem uma ampla variedade De produtos Desde medicamentos Materiais ortopédicos E fisioterapêuticos E também suplementos Para todas as idades E necessidades A cirúrgica Bizerra Está sempre pronta Para lhe ajudar A se sentir Cada vez mais saudável O Instagram Da cirúrgica Bizerra É Arroba Bezerra RN Siga A cirúrgica Bizerra Ou ligue Para o telefone 843216 3993 Cirúrgica Bizerra Há mais de 50 anos Cuidando de você E agora nós vamos para o intervalo Daqui a pouco voltamos aqui No nosso Talento Potiguar Com mais Talento Potiguar Com mais talentos Dos meus amigos aqui Alan Persa E Wagner Bastos A gente volta já Fica aí Ok pessoal Talento Potiguar Voltando aqui Na sua TV Ponta Negra É SBT Potiguar Como você Bom Meus amigos Minhas amigas Eu vou falar agora De consórcio Eldorado Esse consórcio Tem 42 anos De existência Certo É uma empresa Genuinamente Potiguar No segmento De consórcio E é responsável Por realizar sonhos E também O seu sonho Você pode realizar No consórcio Eldorado Eu quero até Inclusive mandar um abraço Aqui Para Sérgio Freire Para Rodrigo Para Milagres Para Tales Para todas as pessoas Que fazem parte Do consórcio Eldorado Uma família maravilhosa Uma família Digamos assim Uma família Digamos assim De empreendimento Maravilhosa Tradição 42 anos Ok Sem esquecer De um detalhe Importantíssimo Através do programa Jamo Maranhão O consórcio Eldorado É um dos patrocinadores Do nosso talento Potiguar Portanto Todo o nosso carinho E agradecimento A esse consórcio Maravilhoso Que é realmente Um grande benefício Para toda a nossa população Consórcio Eldorado Quem sonha junto Realiza junto Perfeito É beleza Bom Agora eu vou chamar Meu amigo Amaury Júnior Você está muito elegante E eu já me disseram Viu Amaury Certo Vai falar sobre a sua A sua A coluna Não minha coluna Não tem coluna não Vou chamar direto Amaury Amaury Fala Entra aí com a agenda Cultural dessa semana Em cartaz Vamos lá então Amaury Júnior É você Olá pessoal Olá Fernando Bom dia Que duelo é esse Que está rolando aí no palco Quanta música boa Meu amigo E por falar em música Vamos começar a nossa agenda Falando sobre os festejos juninos Que estão acontecendo Em toda a cidade E estão apenas começando O Arraiá de Rua Chega a sua sétima edição Com o intuito de realizar Mais uma festividade popular Visando a preservação E reinvenção Da memória cultural Em torno dos Arraiás Populares de rua Com acesso gratuito E mediante a doação De um quilo de alimento O Arraiá começou ontem E segue hoje A partir das 18 horas No bairro da Potilândia Na Rua do Mercúrio Reunindo a família Celebrando os laços comunitários Com os símbolos juninos Entre as atrações Estão a banda Circuito Musical E a cantora Duda Pereira Vai ser imperdível E se você quer uma noite divertida E com muitos risos Não pode perder Hoje O stand-up comedy Ginga Sem Tapioca Lá no Natal Comedy Club A partir das 20 horas Com os humoristas Robson Queiroz Tales Dantas Daniel Martins E Yuri Barbalho Juntos Esses amigos Prometem arrancar Boas gargalhadas Do público Ingressos Podem ser adquiridos Pelo site Outgo Ou na bilheteria Do clubinho E olha Lá no Vegas Club Em Ponta Negra Vai ter O Natal Brega Funk Com a presença De Anderson Naife A partir das 21 horas E promete Esquentar a noite Daqueles que querem Dançar E curtir Essa vibe Os ingressos Podem ser adquiridos No site Da Outgo Ou lá na bilheteria E falando de humor No Natal Comedy Club Jean Danves Vai agitar o Domingão Com seu stand-up Jean Danves E uma galera Com a participação De Amaro Neto Ives Justino E Lázaro Otávio Um show cheio De entrevistas Quadros de improvisos Tecladista E tudo Que vem à mente Criativa Desse humanista potiguar A partir das 20 horas Não perca seu tempo E garanta Seu ingresso Pelo Outgo Ou na bilheteria Do clubinho E no próximo dia 18 O espaço Avalon E o Taverna Pub Realizam a terça medieval Com o grupo performático Guitaura medieval Que promete transportar A todos Para a Europa Dos tempos do medievo A abertura da casa Ocorre a partir das 19 horas E a vestimenta sugerida Para essa noite especial São roupas Que lembram a Idade Média Vai ser uma viagem Incrível no tempo A entrada é gratuita Mas o couvê artístico Custa 20 reais Após a estreia No Rio de Janeiro E a passagem Por várias capitais Do Nordeste Chega a Natal O grande musical O admirável Sertão De Zé Ramalho Nos dias 18 e 19 de junho Às 20 horas No Teatro Alberto Maranhão A atriz Adriana Lessa Encabeça o elenco Do espetáculo Que celebra a obra Do incrível paraibano Zé Ramalho Incluindo aí Seus grandes sucessos Os ingressos Podem ser adquiridos Na bilheteria do teatro Ou no site Mega Bilheteria E é imperdível Também nos dias 18 e 19 de junho O Complexo Cultural da Rampa Sediará o Seminário Nacional De Mulheridades na Cultura O evento é promovido Pelo Ministério das Mulheres Em parceria com o Ministério da Cultura E o Governo do Estado E tem aí o objetivo De reunir mulheres Fazedoras de cultura Para promover Uma troca de experiências As inscrições Podem ser realizadas Pelo link disponível Na bio do Instagram Arroba Cultura RN Pela primeira vez No Natal Comedy Club Geraldo Magela Vem a Natal Comemorar Os 27 anos Do seu primeiro stand-up Ceguinho é a mãe O espetáculo está sempre sendo renovado Porque as pessoas continuam dando alguma mancada Com os cegos no dia a dia Junto ao show Magela lançará seu livro autobiográfico Um cego de olho no futuro Contando bastidores da televisão Do rádio E da sua vida O espetáculo tem início a partir das 20 horas Com ingressos na Outgo Ou na bilheteria do local E é imperdível E olha, na próxima quinta-feira, dia 20 O comediante Jonathan Neymar Apresenta no Teatro Riachuelo O seu espetáculo Não Sei Namorar No qual apresenta Um copilado Das suas trajetórias amorosas O stand-up tem censura livre E começa a partir das 20 horas Com ingressos pela Uhru.com Ou na bilheteria do teatro Para os amantes da arte circense O circo americano Chegou a Natal Em solo potiguar Com 200 profissionais De várias partes do mundo Entre técnicos e artistas A turnê pela América Latina Segue a todo vapor Com sessões diárias Às 20h30 E sessões especiais Nos finais de semana Ali localizado Na BR-101 Ao lado da governadoria Ingressos e horários Das sessões Podem ser adquiridos E conferidos Através do site www.circoamericano.com.br Muita coisa boa, hein? Agora chegou a hora Do nosso quadro Rolezinho E chegou a hora Do nosso quadro Rolezinho Os nossos produtores E o Disney Medeiros E Querusca Santos Foram conferir A GGcom 2024 Oi, pessoal Oi, Fernando Oi, Amaury Bom dia Que sábado maravilhoso Sabe onde vai ser O nosso rolezinho de hoje? Aqui na GGcom 2024 Good Game Convention Que ocorreu nos dias 8 e 9 de junho No centro de convenções De Natal Esse emblemático Festival de cultura Nerd, geek, pop E tech Que esse ano Homenageia os 40 anos Do mangá Cavaleiros do Zodíaco Como será que anda a proteção A Deus, Atena? Vem comigo conferir Os organizadores do evento Destacam o crescimento Da GGcom a cada ano E também a democratização Do acesso Em 2024 Mais de 2 mil alunos Da rede pública de ensino Tiveram a oportunidade De visitar o evento Gratuitamente E cá estamos aqui Na sexta edição Do GGcom Um evento Que a gente criou Em 2018 E a gente tinha certeza Que tinha um mercado Uma demanda muito grande Mas nunca imaginou Que ele fosse chegar Tão rápido Ao tamanho que ele chegou E a gente ainda espera Crescer mais E esse ano Além de todas as novidades Que a gente Está entregando ao público A gente também incluiu Dentro da nossa pauta A questão da Inclusão dos alunos Da rede pública Então são mais de 2 mil alunos por dia Gratuitamente Dentro do evento Esse ano Os visitantes Puderam vivenciar E trocar experiências Em mais de 25 áreas Voltadas à cultura pop Nerd Geek E tech O professor Mariano De Azevedo Júnior Destaca o encontro De gerações Nesse tipo de evento Eu sou professor E atuo já Nesse meio da cultura pop Na cultura geek E estudo isso já Há um bom tempo E é sempre Muito interessante Ver como as várias gerações Se encontram A partir desses elementos Que se referenciam Com a nossa realidade E os cosplays Deram um show à parte Abrilhantando o evento E mostrando Toda a sua arte E hoje em 2024 Da GG.com Eu estou de xirra Transformada E é um prazer enorme Fazer cosplay Assim Eu que sou artista Eu Eu amo tudo isso Fazer Tudo isso aqui Foi feito por mim E estar aqui no evento É muito divertido Ver a admiração Do seu personagem preferido Pelas pessoas Muito bom Olha o rolezinho Cada vez melhor E vem muita coisa boa Por aí Até o próximo sábado Pessoal É com você Fernando Um abraço Valeu Amaury Olha Muitas coisas boas Muitas dicas São João aí Fervendo Muita coisa legal E acontecendo E você volta Na próxima semana Certo? Bom Mas agora Nesse momento Eu vou lembrar Mais uma vez Que nós sabemos Que é muito importante E necessário O consumo de alimentos Saudáveis E saborosos Certo? Diariamente Certo? E não esqueçam Que as polpas chapinhas Tem uma imensa variedade De sabores Ao seu dispor Olha aqui Muita coisa bacana É um tremendo mix Que você está vendo aqui Certo? Sorvetes Polpas de frutas Picolé Tudo isso Você encontra Nas polpas chapinhas Produtos Que são preparados Dentro do mais vigoroso Controle de qualidade Sempre pensando em você E na sua família Certo? Um abraço aí Para a Fátima Para a Conceição Toda a equipe De colaboradores Das polpas chapinhas Esses produtos São produtos Para serem consumidos Em qualquer ocasião Você quer conhecer Tudo de bom E saudável Que as polpas chapinhas Tem para lhe oferecer? Então Siga a chapinha No Instagram Arroba Chapinhas Polpa Chapinhas Polpa Repito Arroba Chapinhas Polpas Você pode Você pode também Fazer seu pedido Ou pelo Disque chapinha Que é o 3221-1270 Ou ainda Pelo WhatsApp 99451-6016 Chapinha É polpa Mas também é sorvete E picolé Todo mundo saudável E natural Para vocês É gente Amiga Que bom Pois é Vendo essas coisas Gostosas aqui Dá vontade De você improvisar E você até esquece Alguns detalhes Pessoal É um prazer Ter recebido vocês Aqui Mas agora Eu vou Encerrar o programa Pessoal Estamos chegando Ao final Certo E eu quero começar Aqui Quero encerrar Aliás Aliás Encerrar Agradecendo Aqui Alan Pessa E Wagner Bachos Gente Foi bom demais Ter vocês aqui Voltem mais vezes Voltem mais vezes Muito legal Estou muito feliz De receber dois talentos Grandes talentos Dois talentos A cada programa Aumenta a nossa audiência E esse Esse quadro É um quadro de sucesso Porque Traz artistas Vários estilos E o pessoal Refresce que a memória Lembra grande sucesso Prazer ter vocês aqui Mais uma vez Esse aqui é sócio E esse aqui é associado Prazer estar aqui Junto desse cara aqui Que é referência No nosso estado É referência Pois é Que bacana Que versatilidade Bom Alan Vai cantar pra gente Bora Vai cantar comigo Vamos lá então Vou ajudar ele Faça aí então Façam o que vocês sabem Fazer Pessoal Um abraço bem carinhoso Pra vocês todos Eu vou me aproximar Só um pouquinho aqui Até o próximo sábado Às oito e meia Aqui na TV Ponta Negra Na SBT E não esqueça Pelo amor de Deus Rio Grande do Norte Eu te amo Com vocês Alan Pessa No Talento Potiguar Sei que aí dentro Ainda mora Um pedacinho De mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas Ao vento Bala vaga Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sem que estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Sem saber direito A hora Nenhum O que fazer Eu não me conto Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Amor Eu voltava Pra mim De novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar Sempre aberta Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar A hora que você irá A hora que você chegar A hora que você chegar